Oi, eu sou o Sapuzé, vocês me pediram bastante pra eu jogar um jogo chamado PKXD Parece que é um jogo bem divertido, eu ainda não joguei, mas vou jogar agora aqui com vocês pela primeira vez Vamos lá então, olha aí, é, deixa eu ver aqui, jogar Olha, eu já ganhei mil moedas, vou pegar as moedinhas Ah, e também ganhei 20 diamantes, vou clicar aqui pra ganhar os diamantes Boa, agora é hora de criar o meu bonequinho Bem, eu sou um sapo né, e um sapo verde, então eu vou escolher a cor verde É claro, não, esse não, ah aqui, pronto, esse verde eu gostei, ficou bem parecido comigo Aqui também tem umas carinhas, deixa eu ver esse Que mais que tem aqui, nossa, que carinha brava Não, 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 eu não sou bravo assim Olha, tem também um que tá chorando Por que eu ficaria chorando o tempo todo? Não, eu sou muito feliz Essa carinha não combina comigo Não tem nenhum com cara de sapo? Poxa, eu sou um sapo, eu queria um sapo É, parece que não tem Que tal esse aqui? Com estrelinhas no rosto? Não, estrelas no olho Que engraçado Olha, esse aqui está apaixonado É, mas eu vou ficar com... esse Não, esse parece um coelho Eu sou um sapo? Não um coelho Que tal esse aqui? É, esse aqui tem os olhos grandes E os meus olhos são bem grandes É, acho que por enquanto eu vou ficar com esse mesmo O que mais que tem aqui? Cabelos Poxa vida, cabelos É, mas eu não tenho cabelos Eu sou um sapo Não tem coisas de sapo? Olha, a orelha do Mickey Ah, mas custa 600 moedas E eu só tenho 1020 Não, 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 não É muito dinheiro Eita, o que eu fiz aqui? Cliquei nas moedas Olha, se eu tivesse dinheiro Dava pra comprar outras coisas Que legal É, mas eu não tenho dinheiro Ok Então peraí Eu vou colocar um... não Não vou não Eu acho que eu vou ficar sem cabelo, viu? Porque eu não tenho cabelo Ah, dá pra colocar uma roupinha Será que tem roupa de sapo? Eu gosto de sapo É porque eu sou um Eu sou um sapo É claro Sapo Não, esse jogo não gosta de sapo Olha que jaqueta maneira Nossa, essa é bonitona Mas essa é muito caro 300 moedas Não, 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 não Olha, eu dei tchau Eu fiz uma pose Um joinha Isso me lembra Já deixa o seu joinha nesse vídeo Eu vou ficar com essa camisa verde aqui mesmo Eu acho que é a camiseta mais parecida com sapo Ah, agora calça Bem, eu pensei assim em algo diferente, sabe? Tipo uma calça verde Isso O verde é uma cor muito bonita Eu gosto Ah, também dá pra comprar chapéu Olha, a aquarela ia gostar desse É a cara dela Aqui, orelhas de sapo? Não, não é de sapo Hum, não tem nada de sapo Peixe, não Olha só esse chapéu Que maluco Achei bem legal Um fone de ouvido Eu acho que eu vou ficar com esse fone de ouvido aqui mesmo Assim dá pra eu ficar ouvindo umas musiquinhas E dançando Legal Luvas Ah, luvas de sapo, é claro Verde E os sapatos Aí Eu gosto dos sapatos que eu tô agora Só se tiver um sapato de sapo Não tem Eu gostei desse aí que eu tô Óculos Também não tem óculos de sapo Deixa pra lá Isso aqui é o quê? Uma mochila Ah, dá pra virar Olha que mochila legal Olha, se eu fosse uma tartaruga É, mas eu sou um sapo Eu não sou uma tartaruga Eu vou ficar com essa mochila de emoji O meu personagem está pronto Não parece um sapo Mas pelo menos tem cor de sapo Agora eu vou colocar o meu nome Sapo Zé Zé tem acento Ih, não dá pra pôr acento Tá bom Ok Esse nome já foi escolhido Como assim? Mas eu sou o sapo Zé Quem é que pegou o meu nome? Oh, não Roubaram o meu nome É, é, tudo bem Tudo bem Deixa eu ver então É, ai, ai, ai Vou colocar sapo Zé aquarela Isso, deu certo Ganhei mais 50 moedas E finalmente Eu estou dentro da cidade Já que a gente não pode sair de casa Por enquanto Eu saio de casa aqui no jogo Ih, ih, ih Olha Tem um monte de casinhas A minha casinha é essa aqui, ó Ó meu nome ali na minha casa Sapo Zé aquarela Sou eu mesmo Ih, 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 ih Eita Duas pessoas entraram na minha casa Mas, 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 mas Mas a casa é minha Ih, eles entraram na minha casa Ok Não tem mais ninguém Vou entrar na minha casa Vamos ver Ah, minha casa está um grande vazio Olha só Tem um quarto aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui Já sei o que minha casa está precisando Preciso decorar a minha casa É claro Aqui Ganhei mais mil moedas Para eu decorar minha casa Que legal Aqui é a entrada da minha casa E como eu sou o sapo Zé Que gosta de lavar o pé Hi, hi, hi Eu vou fazer um banheiro aqui É claro Ao invés de entrar na minha casa E ter uma sala Por que não um banheiro, né? Ah, eu sou muito inteligente Vou construir um banheiro enorme Vou colocar aqui Uma banheira É isso que eu vou fazer Uma banheira aqui Ah, eu não posso comprar isso Eu preciso de 25 diamantes Eu não tenho isso Ah, não Tá bom Que eu posso comprar então Ok, eu descobri Que eu não posso fazer um banheiro Porque tudo que é de banheiro É muito caro E eu ainda não tenho dinheiro Ah, tá bom Então eu vou começar fazendo Uma cozinha Isso, uma cozinha Vou colocar essa mesa Coloquei a mesa Bem, eu preciso sentar, né? Vou colocar uma cadeira Ah, dá pra pôr uma cadeira na parede Hi, hi, hi Que legal Poxa, olha só Que boa ideia Quando eu quiser sentar na parede Agora eu vou ter um lugar Ótimo Poxa, tá ficando incrível O que é isso? Um tapete Poxa, que legal Vou colocar o tapete Debaixo da mesa Não dá? Ué Na parede Nossa, minha casa vai ficar incrível Um tapete na parede Outro tapete na outra parede Hi, hi Quem disse que tapete não pode ficar na parede? Um quadro Isso é um quadro? O que é isso? Não sei, mas é de unicórnio Eu gostei Que tal se ficar bem na porta da minha casa? Poxa, que ótima ideia eu tenho Isso mesmo Quando a pessoa entrar na minha casa Já vai ver o meu quadro no chão Ótima ideia Poxa Uma geladeira, é claro Afinal, onde eu vou guardar as minhas comidas? Vou pôr desse lado aqui Aqui não tem nada mesmo? Ótima ideia Tá ficando muito linda a minha casa Um papel de parede Olha, a minha parede ficou mais verde Gostei E agora o chão Deixa eu ver que cor que eu escolho o chão Esse aqui Esse aqui eu achei muito divertido Vai ser esse mesmo Uau A minha super cozinha está ficando incrível Olha que legal Eu tenho uma geladeira Eu coloquei um tapete na parede Ficou ótimo Coloquei outro tapete na parede Que ficou incrível Aqui eu tenho uma mesa E uma cadeira na parede Pra eu sentar Mas eu vou colocar também Um sofá Caso eu queira sentar no chão Quer dizer, no sofá É, você entendeu Vou colocar desse lado aqui Poxa, vai ficar muito incrível Perfeito Uau Que demais É, falta alguma coisa na minha cozinha Sofá ela já tem Tá Não é toda cozinha que tem um sofá Mas a minha tem Ah, falta a pia Aonde eu vou lavar a minha mão Nossa A gente precisa lembrar de lavar a mão Uma pia Uma pia Ufa Aqui Eu vou colocar a pia Do lado da geladeira É claro Legal Mas aonde eu vou fazer a minha comida É, eu preciso de um fogão Aqui Um fogão Certo Um fogão Para cozinhar As minhas comidas Vou colocar aqui Perfeito Agora eu vou voltar pro jogo Olha só Aqui está o meu fogão Ah Já até fiz um lanche pra mim Aqui Ah, vou comer esse sanduíche Que eu tô morrendo de fome Nossa Engoli inteiro A pia Deixa eu lavar aqui as minhas mãos Lavando as mãos Fecha a torneira agora Na geladeira Eu vou beber essa água É uma água? É um leite Ah, uma caixa de leite Ótimo Ah, muito bom E agora Deixa eu sentar aqui Na minha cadeira Deu certo E agora eu já tô descansando Aqui na minha cadeira Grudado na parede Que loucura Bem O jogo apenas começou E na próxima fase Eu vou andar pela cidade E me divertir muito Eu sei que aqui nessa cidade Tem várias coisas legais pra fazer Se você não viu o vídeo anterior Esse aqui É o personagem que eu criei Não parece comigo? Não Mas eu tentei deixar o máximo Parecido comigo Olha Essa é minha casa Sapos é aquarela E eu já recebi Duas curtidas Uau Tudo bem Uma fui eu que dei Vou entrar aqui na minha casa Ver se dá tudo em ordem Aqui os tapetes na minha parede A minha mesa E aqui a minha cadeira na parede Também tem um sofá aqui Ainda tem muita coisa pra fazer Aqui dentro da minha casa Mas hoje Eu quero ir lá fora Porque eu fiquei sabendo Que tem um jogo de corrida Aqui dentro E eu quero participar Ali está a entrada Olha Tem uma esteira aqui Eu posso até ficar parado Que ela me leva Peraí Peraí Eu vou tentar Dançar Olha Que dança legal E na esteira ao mesmo tempo De novo De novo Uhul Muito legal Não serviu pra nada Olha Que isso Uma baleia Uma baleia Corre Corre uma baleia Opa Essa foi por pouco Peraí Ah É uma baleia de mentira Ah é claro Eu sabia Olha Eu consigo subir na baleia Vamos baleia Anda Anda Tá bom Ela não anda Mas eu gostei O que mais temos aqui Olha O unicórnio Ah Aqui dá pra eu ficar relaxando E ouvindo uma música Eu aqui na piscina Vendo essa Noite Ixi Já tá de noite O que eu tô fazendo aqui na piscina ainda Tá Vou sair daqui Olha Que legal Pera O que essa boia faz Ah Também é pra eu ficar relaxando Olha Que bonitão Que vida boa O que eu quero fazer É jogar a competição de corrida Que fica aqui dentro desse robô Olha Que robô grande Deixa eu subir Olha Tem uma pessoa aqui Ei Ei moço Aqui ó Ih eu acho que ele não ouviu Ou ele ficou com medo de mim Eu tô no braço do robô Ai Caí Mas a entrada É aqui Ah é aqui mesmo que eu quero Corrida em andamento Eu tenho que esperar acabar Eu quero jogar Eu vou pular Não Eu não consigo Eu tenho que esperar Ei robô Você sabe quanto tempo falta Pra acabar a corrida Tá bom Ele não falou comigo Será que eu consigo Entrar aqui Aí Agora eu trabalho aqui também Pode deixar robô Eu vou cuidar de todas as pessoas Que entrarem aqui Ei mocinho Não pode ficar dançando aqui Viu Aqui é lugar pra correr Não pra dançar Gostou dessa robô Tô brincando Pode dançar sim Eu vou dançar também Enquanto eu danço Eu vou andando Ah vai começar Vai começar Olha a contagem regressiva Seis Cinco Quatro Três Dois Um Isso Tô dentro Ai vai começar a corrida A corrida é assim ó Tá vendo essas portas aí Nem todas as portas abrem Então eu tenho que dar sorte E ao mesmo tempo ter agilidade Vai começar Agora Vamos vamos Espero que essa Abriu Tem sorte Ai pulei errado Ah é Calma Calma Opa Muito bem Abriu Abriu Ixi Agora eu não posso cair na água Ai caí na água Não 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 Tá todo mundo me passando Todo mundo me passando Ai não Eu tava indo tão bem Poxa vida Abriu de novo Agora aqui Calma Vem pra cá Muito bem Opa Opa Isso Ih tá fechado aqui Não é aqui Aqui Tá perto Ai não posso cair Não Oh não Cai na água Pera Vamos com calma Vamos com calma Eita Todo mundo passando Vai aqui Vai 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 Vou ganhar Vou ganhar Eu ganhei Ganhei 200 moedas Fiquei em segundo lugar Poxa vida Ué mas Só duas pessoas participaram Então eu fiquei Por último Não Poxa vida Claro que eu fiquei em segundo lugar Só tinha duas pessoas participando Ai que triste Então eu vou embora ué Não tem ninguém pra correr As pessoas estão aqui ó Olha quanta gente Que legal Eu quero levar um desse pra casa Deixa eu pegar um desse E levar Não dá Ah não dá pra pegar não Que isso Balões Deixa eu ver Olha Eu peguei uma bexiga de porquinho A porquinha rosa Que ia gostar dessa bexiga Legal Ah As pessoas também tem bichinhos de estimação Olha Ah logo mais eu vou pegar um bichinho pra mim também Se você quer que eu tenha um bichinho de estimação Já deixa o seu joinha Porque eu vou fazer outro vídeo pegando um bichinho de estimação Olha Uma pizzaria Eu gosto de pizza Eu vou lá ver Muito bem Deixa eu pegar uma pizza Porque eu não consigo pegar pizza Ah porque eu acho que eu tô com balão Eu vou ter que soltar esse balão Tchau porquinho Me desculpe Foi embora É mas agora eu consigo pegar uma pizza Ha Aí está Eu já vou comer antes que ela esfrie Nossa eu comi tudo Eu agora vou jogar esse jogo aqui Da pizza Eu tenho que entregar pizzas no tempo mais rápido possível Vamos ver se eu vou conseguir hein Um sapo Zé entregador de pizza Lá vou eu Olha eu já tô até vestido Legal 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 Eu tenho que seguir essa seta O mais rápido possível Aqui Toma Aqui toma Isso Já entreguei um Vou entregar outro Uma pessoa satisfeita já E espero que eu não derrube essa pizza Aqui Duas Falta só mais uma Só mais uma Vamos Aqui Eu tô chegando Eu tô chegando Toma uma pizza pra você Hihihi Eu fui muito bem Eu fiz num tempo muito rápido E ganhei bastante moeda O que é isso? Melancias jogadas no chão? Olha Dá pra eu pegar as melancias Que legal Hihihi O que é isso? Custa 20 moedas Pra que será que serve? É alguma bebida Uau Com essa bebida Eu dou super pulos Poxa que legal Olha como eu pulo alto Uh Fui até na árvore Uau Eu vou tentar subir lá naquele robô Já que eu tenho super pulos Ai caí De novo Não consigo Agora Agora Tá bom É muito alto O que temos aqui? Frutas Ah As frutas caíram Que tipo de fruta é essa? Ei 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 Ela Ela roubou as minhas frutas Ei menina Ei menina Ei Eu acho que houve um engano Vem aqui menina Vem aqui Você pegou as minhas frutas Sabe? Eu acho que você não percebeu Mas aquelas frutas eram minhas Ih Cadê ela? Cadê ela? Oh não Ela fugiu Ah Ela fugiu e levou as minhas frutas Poxa vida Eu vou até ficar chorando agora Pera um pouquinho Deixa eu pegar uma carinha de choro Ah Ela pegou as minhas frutas E agora Nunca mais eu vou encontrar frutas parecidas Pera aí Pera um pouquinho Ah São as mesmas frutas? Ah Eu não preciso mais chorar Pronto Problema resolvido Olá robô Ah Ele falou assim pra mim Traga-me essas frutas E eu te darei uma recompensa Poxa Que bacana Então eu vou ajudar esse robô Vamos lá Eu preciso pegar 15 melancias Achei aqui ó Algumas melancias Aqui tem mais Mais frutas aqui É é Aqui ó Mais 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 melancia aqui Eu acho que isso é uma melancia né Posso tá enganado? Posso Aqui Mais Oi menina Você quer me ajudar a pegar fru? Não Eu acho que não Ela saiu correndo Mais aqui Isso Isso Vamos rápido Eu tenho só mais 115 segundos Mais melancia Vai Vai Pera Pulo aqui Pulo aqui Ei seu robô Não vai embora Aqui estão as frutas Uhul Consegui pegar as frutas E ganhei mais moedas Foi um prazer te ajudar robô Deixa eu entrar aí com você Vamos conversar Ei olha pra mim Robô Eu tô aqui do seu lado Ei robô É Eu acho que ele não está ouvindo muito bem Agora eu tenho mais moedas E com mais moedas Eu consigo decorar mais a minha casa Vou deixar minha casa muito legal Ou ao invés de decorar a casa Eu posso vir aqui E pegar um pet pra mim Mas aí não vai sobrar dinheiro Pra eu decorar minha casa E agora? O que você prefere que eu faça primeiro? Que eu pegue algum animalzinho pra mim Ou que eu continue decorando a minha casa? Escreve aí nos comentários Pra eu saber o que eu faço pro próximo vídeo Tá bom? Então pra terminar o vídeo de hoje Eu vou finalizar com uma dancinha Ihihihi Olha como eu vou dançando e vou andando Ai isso Olha Agora chegou mais gente pra dançar comigo Ihihihi Vocês pediram tanto Mas tanto no último vídeo Pra eu adotar um pet Que eu resolvi juntar bastante moeda E agora eu consigo ter um pet E ainda depois Posso decorar a minha casa Fazer uma casa super legal Então aí está o meu personagem Olha só como ele parece comigo Ihihihi E sem mais demora Eu já vou lá pra cidade Porque é lá que eu consigo arranjar um pet Eu tô tão animado Você também tá animado? Então já deixa o seu joinha nesse vídeo Tá bom? Aqui está Pet Shop É lá que eu vou Ihihihi Legal, legal Já estou aqui dentro Poxa Eu não vi a hora desse dia chegar Isso aqui é um pet Não, isso aqui está parecendo mais com chapéus Ihihihi Tá, ok O pet está aqui Pet de 3 mil moedas E também tem o pet pod super Que custa 5 mil moedas Ah, é nessa aqui que eu vou Vocês falaram que essa aqui é mais legal Olá, senhor robozinho Por favor, eu gostaria de um pet Um amiguinho espera por você dentro do pet pod Disse ele Eu posso ganhar um bichinho comum Eu posso ganhar um bichinho incomum E também um raro Uau Qual será que eu vou ganhar? 5 mil moedas pra você Seu pet pod está na frente da sua casa Corre lá Ah, que legal Tá, tá bom Eu quero ir lá Eu quero ir lá Agora eu estou na minha casa Não vejo a hora de conhecer o meu pet Calma aí Faltam 23 horas e 59 minutos Não Eu não acredito Eu posso abrir agora Mas aí eu vou gastar 89 gemas Poxa, é muita gema, hein Olha, o meu pet está ali Poxa, não vejo a hora de te conhecer Hum Eu tive uma ideia Eu posso construir uma cama bem gostosa na minha casa E aí eu durmo E quando eu acordar já vai ter passado Tá É, eu vou ter que dormir bastante, viu Mas tudo bem Até o fim desse vídeo Eu vou ter um pet novo E vocês vão descobrir qual bichinho que eu ganhei Então fica aí e assiste até o fim, hein Enquanto isso eu vou dar uma olhada na minha casa Olha só como está a minha casa Vocês lembram? Eu vou fazer o meu quarto aqui dentro Vou fazer um quarto bem legal pra mim Vamos lá, hein Bem, um quarto precisa de uma cama Claro, senão não é um quarto Aqui está Camas Olha essa cama aqui de carrinho É uma cama? Caramba É bastante caro Hum Mas é tão legal É, é, hum Será que eu pego? Nossa Que cama grande Que bonitona Ah, eu estou achando que eu vou comprar essa cama, hein E vou colocar essa cama Bem Aqui Uma cama na parede Poxa, eu sempre quis ter uma cama na parede Eu vou comprar Muito bem Que legal Agora eu tenho uma cama na parede Ok, o que mais eu posso fazer aqui? Vou trocar a cor do chão Deixa eu ver aqui o chão Uma cor bem legal Bem bonita Eu vou colocar esse chão preto e azul Tá aí, gostei O que mais pode ter no meu quarto? Que tal se eu comprar um super computador pra eu ficar vendo os meus próprios vídeos? Pra eu ficar jogando, estudando, é claro Eu sou muito inteligente, viu? Ah, esse computador vai ficar demais E eu vou colocar ele bem aqui Olha como ele encaixa direitinho Boa! Agora eu tenho um super computador E uma cama muito legal na parede Ah, é claro Um armário Tem que ter armário pra colocar todas as minhas roupas verdes Nossa, pera aí No vídeo anterior eu gostei muito daquela máquina que fica soltando aquelas estrelinhas, sabe? E tem aqui pra eu comprar Poxa, se eu colocar isso no meu quarto ele vai ficar muito divertido Que demais, que demais Imagina, quando eu acordar eu já vou acordar na alegria Hihihi O que é isso? Uma cadeira de jogo? Nossa, isso é legal Isso é demais E eu acho que eu vou colocar bem do lado da minha cama Isso! E claro, vou colocar uma cor na minha parede Como eu gosto muito do verde Vai ser verde Vai ficar demais Legal! Tô pensando em colocar uma janela Assim meu quarto fica bem ventilado Vai ficar bonito a janela aqui, hein? Coloquei errado Pera um pouco Legal! E eu gostei tanto da janela que eu tive uma super ideia Uma ideia incrível! Eu vou pegar outra janela E colocar No chão É, no chão Por que a janela tem que ser colocada na parede? Ué, eu vou construir uma janela no chão Hihihi Nossa, meu quarto vai ficar incrível Prontinho! Agora eu quero ver como é que ficou meu quarto Estão preparados? Eu vou até ficar de costas aqui É um É dois É três E... Já! Uau! Que demais! Olha isso! Primeiro Essa janela incrível que eu coloquei no chão Junto com essa outra janela Poxa, quantas janelas! Aqui eu tenho um armário Pra guardar todas as minhas roupas Eu tenho mais ou menos duas Aqui fica deixando meu quarto com muito mais alegria Olha que divertido! Uhul! Aqui eu tenho um lugar pra jogar Nossa! Incrível! Eu acho que é pra jogar Se não for isso, depois eu descubro pra que que é Hihihi E é claro Eu também tenho um super computador Que demais! Eu posso ficar assistindo vídeo Eu posso ficar estudando E ainda posso ficar tomando água Porque tomar água é muito importante, né gente? E por último, mas não menos importante A minha super cama Na parede De carro! Deixa eu ver se eu consigo usar, né? Hihihi Que legal! Que legal! Deu certo! Nossa, como eu fiquei bonitão na minha cama de carro E ainda na parede Ah, aposto que poucas pessoas tem uma cama na parede Na verdade seria meio difícil Com certeza eu ia cair Mas o importante é que aqui no jogo eu não caí E isso é muito legal Eu amei o meu quarto E você? O que você achou? Certo! Como você já sabe Eu tinha feito esse super quarto Porque eu ia ficar dormindo até o meu pé te acordar Porém, mesmo com um quarto tão legal Eu não vou ficar dormindo 23 horas, né? Ai, eu tô achando que eu vou gastar as minhas gemas pra pegar o bichinho agora Se você acha uma boa ideia, deixa o seu joinha Vai, eu vou lá Eu vou lá É agora Ai, é agora Eu tô tão ansioso Eu vou descobrir o meu pé te agora, hein? Abrir Abrir Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu tô muito ansioso Um, dois, três e... Já! Uau! Que legal! O que é isso? Um guaxinim! Um guaxinim! Poxa, eu tenho um guaxinim! O meu próprio guaxinim! Uhul! Oi, guaxinim! Seja bem-vindo à minha vida Eu vou fazer um carinho nele Ih, soltei Desculpa De novo Oh, nós vamos ser grandes amigos, viu, guaxinim? Um carinho pra você, meu grande amigo E por onde eu ando, ele anda atrás Que legal! Vamos ver se ele vai até a cidade comigo Meu guaxinim, hein? Olha, gente, eu tenho um guaxinim Que legal! Um guaxinim Hihi, hihi, cadê o meu guaxinim? Olha, ele não entra na água Ele não sabe nadar Ah, coitado! Cuidado, guaxinim Eu vou fazer uma manobra muito arriscada, hein? Vamos passar por aqui na ponte Vamos tomar cuidado pra não cair Vem, você consegue! Ei! Não! Eu caí Mas eu já tô de volta Vem, não tenha medo de água Vem aqui, eu vou te ensinar a nadar Vou pegar no colo Vem comigo Vou colocar o meu guaxinim aqui em cima Isso! Agora eu e meu novo amigo guaxinim Estamos aqui na boia E olha quem chegou Uma amiguinha Vamos dar oi pra ela Oi! Vou colocar agora ele em cima da boia Que legal! Ele tá dormindo aqui na baleia Quem diria? Uma baleia com cachorro Oh, não! Eita! Que cachorro, que? Não é cachorro, não! É um guaxinim Olha como meu guaxinim dorme em cima da baleia Que bonitinho É isso aí, pessoal Agora que eu tenho um pet Eu vou fazer muitas outras coisas legais Escreve aí nos comentários o que você quer que eu faça E fique ligado porque já já eu volto Com mais vídeos aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço do sapo zé E até o próximo vídeo do Aquarela Kids Tchau! E até o próximo vídeo do Aquarela Kids E até o próximo vídeo do Aquarela Kids E até o próximo vídeo do Aquarela Kids